É, mas o período da florada do IP enche os olhos de qualquer pessoa, não é mesmo? E falando em natureza, neste final de semana, o grupo Guaxupé Destaca realizou o plantio de árvores para comemorar o Dia da Árvore. Neste sábado foi celebrado o Dia da Árvore. Para comemorar a data, o grupo Guaxupé Destaca realizou mais uma edição do projeto Plantando Vida. O evento teve início às 9 horas da manhã e contou com a presença de mais de 100 pessoas que plantaram mais de 100 mudas de árvores. Além de plantar, o projeto homenageou Terezinha dos Reis Macedo ao dar seu nome à praça onde aconteceu o plantio. A praça está localizada na rua Professor Miguel Boufflé, no Jardim Alvorada. E tem um ditado que está sendo muito usado por aí. Se você está com calor, plante uma árvore.